Quatro presos morreram em acidente envolvendo dois ônibus da empresa JBS que transportavam funcionários para o trabalho. Espera um pouco, volta esse texto para mim, coitado. Será que eu estou... Ah, são quatro pessoas, falei de tanto preso aqui? São quatro pessoas, quatro pessoas, e não quatro presos. Presta atenção naquele que faz também. Quatro pessoas morreram em acidente envolvendo dois ônibus da empresa JBS que transportavam funcionários para o trabalho. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente aconteceu agora pela manhã na BRMT 430 entre os municípios de Confresa e Santa Cruz do Xingu. Ao vivo, Giovanni Júnior, o homem do chapéu, tem detalhes. Bom dia para quem é de bom dia, Gidio. Olá, Edivaldo. Bom dia para quem é de bom dia. É lamentável, mas uma situação envolvendo o nome da empresa JBS. Dessa vez, na BRMT 430, interior do estado de Mato Grosso, entre os municípios de Confresa e também Santa Cruz do Xingu. Pelas imagens que estão no ar, você vê aí o trágico acidente que vitimou quatro pessoas que trabalhariam na mesma empresa. Dois seriam motoristas e dois seriam colaboradores através de uma terceirizada. De acordo com informações que foram passadas pela Polícia Militar, após a colisão de ônibus com ônibus, esse ônibus da JBS, que seria ocupado por colaboradores e prestadores de serviços, acabaram morrendo Manuel Pinto, que seria o motorista, e também Sérgio, motorista. Ambos estariam completando um ano de empresa e um deles estaria saindo para férias daqui mais uns dias. As outras pessoas que morreram dentro do ônibus seria a Teresinha de Jesus Rocha, colaboradora, através de uma terceirizada, e o João Batista, também de uma empresa terceirizada, que morreram no local. Agora, quatro pessoas foram liberadas do hospital, após aí toda a análise que foi feita. Na verdade, três pessoas foram liberadas do hospital e outras quatro estão sob avaliação. Então, no total, quatro mortos, sete feridos, com três que foram liberados e quatro que se encontram sob observação no hospital regional. Em nota, o pessoal da JBS acabou afirmando aí para todos que acompanham essa situação, que foi registrada às seis horas da manhã na RMT 430, dizendo que a JBS confirmou que no ônibus estavam dois colaboradores e dois prestadores de serviços. A morte foi lamentada. A companhia se solidariza com os familiares e amigos. Neste momento de dor, informa que está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos no acidente. Lembrando que, no dia 11 deste mês, esta mesma empresa, na região diamantina, acabou sendo vítima dos estragos que foram de grande proporção após o incêndio de grande proporção registrado em um dos barracões que pertence à JBS. No dia 11, a própria JBS acabou emitindo nota que haveria aí toda a solidariedade e todo o material que foi ali perdido. Enfim, se trata de perca de material, de matéria-prima, mas não da própria mão de obra humana a qual todos estavam resguardados e protegidos. E o corpo de bombeiros na região diamantina, que acabou também dando nota, informando que já existe um local e que em breve também estará aí sendo colocado uma regional ou uma sede do corpo de bombeiros para que possam atender diamantina e região em situações graves de incêndio e também de acidentes como esse que aconteceu não em diamantino, mas lá bem próximo de Confresa. Edivaldo?